É agora! É agora! Não consegui pegar meu carro novo rapaziada, é hoje mano, é nesse momento agora, tá ligado? Posso ver? É agora! Já não sai de fumaça! Oi, isso é fumaça do meu carro! É do motor, é do motor! Posso ver? Ah, meu Deus, deixa eu ver, mano! Olha lá, é agora! Não, pode olhar, pode olhar, pode olhar! Olha, olha, olha! Ah que eu estou dizendo? Sim. Ah! Bom. Bom. Vamos lá. Bom. 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 E aí E aí E aí E aí O que você quer? Fala revelado já Tava raio disso aqui já arranca fora olha o tamanha do preço disso aqui mentira redordenador prova a botar fogo no meu carro olha o miniature o narga piada meu deus do seu tá muito bonito meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus mano você trouxe o farol novo para não arrumar ali o chá quebrou né é pronto aí tá seu carro mano do céu tô sumando meu Deus do céu olha aqui o carro coronário pensa na minha frente meu Deus do céu nossa 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 que que é isso é um bom vamos lá na China imagina o Thiago mandando esse carro nossa mano olha isso aqui nossa mano muito bonito velho nossa velho do céu é que barquite mano eu tenho barquite agora nossa meu Deus seu nossa mano olha dentro tem gaiola nossa mano tudo rosa tirou tudo aqui pintou nossa mano muito bonito velho nossa nossa gaiola rapaziada não sei se a galera vai lembrar do vídeo que você fez na oficina você lembra como que era dentro na verdade dá para mostrar até o do Renato que a gente não pintou ainda é tudo no fundo né é não é aí o Thiago fez todos os trancos da gaiola rosa pintou tudo por dentro é rapaziada teve um projeto muito grande no meu carro muito não ficou muito bom mano te juro aqui normal nossa ela cortou a mala e tirou o aerofólio daqui né aquele feio aquele manhã era fora pesado caramba de madeira de madeira mano eu vou fazer um vídeo cortando que eu faço vão ver mas aqui eu tô não atacando fogo nele não vai fazer tudo aqui na folha aqui aqui rapaziada era tudo como era original né era o fundo original já como se fosse uma lata é isso aqui ó ó depois eu vou mostrar no carro do Renato ainda tá assim depois nós faz a diferença então mano do céu não acredito mano e na verdade assim a gente chama olha o meu aerofólio rapaziada meu aerofólio é aquele que vem aqui embaixo sobe tá ligado não é aquele que é grudado aqui em cima do do da tampa o meu aerofólio vem lá de baixo mano olha isso aqui que coisa mais bonita perfeita o detalhezinho vermelho ó os detalhezinho vermelho deu destaque você põe um dia na verdade é o nismo o nismo que é assim né o nismo que é o detalhezinho vermelho a gente tava com a ideia de fazer rosa só que a gente achou que não ia combinar fora do carro rosa daí a gente acabou falando não deixa quieto não vamos falar sabe uma coisa que eu tinha planos de pintar o meu carro de rosa mano não vou mais fazer isso também porque é porque mano ficou ali muito perfeito ele preto velho esse para-choque traseiro aí que a gente desenvolveu ficou muito louco ó lembrando o seu carro é do Renato que tem esse para-choque no mundo desse jeito aqui no mundo não vou falar no mundo porque nós criamos do 370Z o Rogério que fez a parte de desenvolvimento diminuiu ele para ajustar para o 350Z caramba mano deu perfeito velho olha isso aqui é de verdade velho ficou muito bonito velho é o carro eu sei mais bonito que eu já vi mano tipo dá até da internet sabe aqueles que vai ficar brisando na internet é o seu mano é tipo é o carro dos meus sonhos de verdade é o carro que eu queria um 350Z só que eu tinha dado de cortar só que eu mano meu sonho era ter um body kit era tipo ter um carro de rua um carro de rua só que mano de corrida um carro aí eu fiquei assim não mano se ficar feio depois vai ser foda falar para o Eric aí eu falei Léo faz aí eu falei não vou fazer lá de baixo aí eu vou fazer agora no meu mano mais feio do que hoje tinha aí não ia ficar não é mas do Léo o meu foi o rato de laboratório para o barquete cobaia ficou o barquete único e o Léo foi para o fólio é nossa ficou só para bater na parede né mano ali agora mas você já chegou nesse nível de raspar um burro aí sim é não eu tô muito profissional agora mano meu carro nunca mais vai ser de drift eu vou comprar outro Z tá aí eu sabia que ele ia falando mano no meu carro eu não sei você vai andar com os carros na rua mesmo vai que vão não não dá vontade de deixar guardadinho vou deixar guardadinho sem drift não você quebrou você que tá mexendo ele mexe com o caso que ele é preso no para-choque lá dentro então é o meu meu anda na rocinha ó o seu é pior que o seu trinta tampa né eu sou preso na tampa não mas eu achei que você não ia acertar esse bagulho aqui não ele conseguiu mano eu não esse bagulho aqui eu não sei que eu falava o Eric no aerofólio como que tá porque eu sabia do projeto mas não sabia como tava ele velho esse aerofólio vai dar um pouco de trabalho fazer porque tem muito detalhe tem que cortar no laser no scanner lá lava o bagulho e fura e desfura e parafusa mano olha aqui mano que preparação o maior detalhe que a gente quer fazer é qualquer pessoa olhar e não enxergar da onde tá saindo a gente não queria ficar cortando o para-choque tá vendo então deu um trabalho para gente acertar um ponto para ele ficar bem escondido para olhar e a chave da onde tá vindo e ganhou o cavalo isso eu não falo eu ganhou 450 cavalo tá pega põe dois põe na frente também mano do céu você já tinha visto assim gente ficou bonito né já não já tinha visto assim como é que você não viu todo mundo viu antes de mim isso ao menos eu vi né isso tudo hoje de madrugada mano não tava bêbado eu ia começar o carro sem ver ou então eu vim ontem rapaziada eu cheguei de noite e eu queria muito ver o carro não deixou e ninguém deixou porque ele falou se você ver o carro agora você vai perder a emoção do vídeo de amanhã e vai estar escuro você não vai conseguir enxergar os detalhes do carro até agora não vi os detalhes por dentro ainda quero ver essa anteninha aqui Léo pelo amor de Deus não a anteninha é original do carro não Léo pega o botão tem rádio né deixa o rádio não tá ligando porque não tem alto-falante mas o Renato tem a minha antena porque ele quebrou a dele não tem a minha eu tenho a minha eu tenho a minha como é que chama PX né sai fora essa antena aqui ó esse aí é o PX do carro do Léo ela só que essa mina eu sei eu já já peguei do Renato não é não para de mim é o beijosão dele mano e essas rodas aí curti hein você tá deixando meu carro não tá pronto aqui Léo eu furei pra ele não fazer drift é que a cara de golpiscos agora agora nós coloca as ruas tá aí pra você moer moer nossa mano e tem mais uma função do aeroporto você pode pegar um quando você tiver uma mesa se senta aqui almoça aqui nossa sempre que fazer isso eu posso fazer já não vai fazer o governo cadê minha comida que eu quero começar uma foto você vai no meu vídeo para o canal já eu fui no Mcdonald's e comi no aeroporto do Zé ó eu posso saber em cima do meu carro sem pisar poder não pode mas tá bom então aproveita que tá aqui já tá da mão para mim já fica bom mesmo mentira agora que é um carro meu Deus do céu mano olha eu quero ver se tava na pista eu vou querer tirar uma foto bem assim não só que as pilotas assim ó sabe aqui que você ficou bem sério assim ó tá sabe esse carro na pista nossa imagina não imagina esse carro na rua parado no sinaleiro não você vai andando assim o carro nossa eu quero não nossa só assim você tá só tá aqui no carro bonito né ô velho como você faz um negócio esse daí é dando trabalho viu mano que assim ó que acontece tá até conversando ontem com o menino lá a minha parte da oficina é a parte de preparação eu faço da parte de roucagem projeto de suspensão motor câmbio adaptação agora isso aqui já foge da minha mão um pouquinho mas tipo eu peguei para ajudar porque eu queria ver isso projeto acontecer e aí o Thiago da garagem polidor que fez a parte da pintura o Rogério da fibra e aí a gente teve todo o trabalho assim rapaziada teve uma equipe mano por trás desse projeto aqui foi a mesma equipe que trabalhou no carro do Renato sim e só que isso aqui é uma coisa bem diferente pra gente então tem que tentar fazer o máximo detalhe possível a fibra é muito duro de trabalhar a fibra não dá alinhamento tão certo eu fico imaginando como que faz o trabalho é trabalhoso mano tipo como que corta se você vê que louco que é isso aí de fazer é muito legal não imagino mas deu trabalho mas o resultado muita gente ficou perguntando no meu canal no Instagram tudo aonde tava meu 350z o que que tava fazendo eu não tinha muita resposta porque o projeto tava com você você era o cara do projeto tá ligado e mano você criou uma obra de arte velho de verdade mesmo e aí a gente conseguiu fazer rápido pra caramba o carro né fez muito rápido a gente pegar aí quanto tempo faz já um mês 40 dias um pouco mais dois meses no máximo dois meses no máximo o meu foi quanto é o senhor foi não o senhor deu bastante que não ia pegar uma pandemia o meu foi quanto Léo? o meu foi quanto Léo? pois é o meu foi o laboratório X o meu foi o mesmo projeto agora eles tem os moldes através do meu eles tem os moldes igual esse para-choque só tem dois no Brasil agora eu falei algum vídeo pra eles aí só que eu tenho dois não existe no mundo não é no Brasil esse para-choque já tem né você pode falar no mundo ninguém tem esse para-choque mas de novo estou desenvolvido por esse carro então não tem nossa que louco mano na moral velho estou muito feliz agora quer saber o carro vai ser rosa ou não vai ser rosa? não sei ainda vou fazer uma enquete vou montar no vou montar no media kit no no media kit ué chama aquele photoshop vou colocar no rosa para ver como vai ficar porque eu não quero sair pintando e depois me arrepender e voltar para o preto mano está tão polidinho aproveita arriscar bem ele depois você faz o trão tá doido? vou arriscar então? nossa mano sério eu estou apaixonado mano é mano rapaziada de verdade agora nesse momento para o que você está fazendo vai no primeiro link na descrição do vídeo vai no instagram desse gênio e agradece ele por mim segue muito ele e velho comenta na ultima foto que você veio por esse vídeo e manda mano uma mensagem mano uma mensagem que pode te ver pra caralho mano obrigado tá ligado? de verdade mesmo eu estou pedindo vai lá no instagram dele ai que meta você dominou velho esse aqui é um sonho de todo meu coração mesmo é do meu coração sonho tipo de quando eu era criança eu achei a Velocirio as 3 e eu vi os carros fazendo drift eu pensei que não existia nem esse carro para comprar aí eu comprei ele e você transformou ele num carro de filme entendeu? é um babuí sincero de coração de verdade mesmo ficou da hora eu fico honrado por isso entendeu? e também agradecer a todo mundo que ficou envolvido aqui chora, chora, chora o Thiago Thiago Reis que vai dar no carro tá louco tá louco pra você dar uma volta de novo arrumadinho pra você bater de novo o Thiago da garagem polidor que fez a parte da pintura do carro da gaiola toda essa parte aqui o Rogério também então Thiagão muito obrigado Rogério obrigado vamos fazer o seguinte no instagram de todo mundo tá aqui embaixo na descrição do vídeo tá do Eric, do Thiago, Carlin Perlongo muito obrigado ajudou até o pirata fez parte disso aqui pirata mano a Dani tem medo de pirata mas muito obrigado a toda a equipe depois você me passa o nome certinho vai no link da descrição do vídeo rapaziada e agradece eles por mim eu vou deixar todo mundo que esteve no projeto aí é de coração mesmo isso aqui é um sonho e vocês fazem parte disso e eles me ajudaram a conquistar isso então eu acho que nada mais justo de todo mundo sair muito agradecido por esse vídeo de verdade de coração valeu mano obrigado obrigado meu Renato por ter me tirado da oficina até até galera vai lá no instagram também vai lá no instagram também na minha ultima foto fala obrigado também segue muito ele segue ele porque ser um renasso na minha vida eu nunca teria conseguido ver o que tá no sonho esse cara aqui é foda mano ele fez uns bagulho que... é pica né mano a gente chama isso aqui de pica ninguém quer levar pica ele pegou o bagulho é um projeto que ninguém tem coragem de fazer ninguém tem você não vê no brasil acontecer não vê só vê fora minha irmã falou meu sonho é ter um áudio a5 com power kit eu falei no brasil você é maluca pode trazer pode trazer só precisa de gente que faz pode trazer e faz mano aí tá aí na frente o bagulho quantos duvidaram né todo mundo duvidou e o aerofólio né mano que foi um projeto que a gente já tava conversando o aerofólio o leon começou falando sobre o aerofólio será que vai ficar feio vai ficar feio oi eu falava pro boquinha o boquinha na hora que ele ver esse carro ele vai querer colocar um engol na bm porque ele odiava esse aerofólio tipo assim eu falava pro boquinha vou colocar um aerofólio que será de baixo vai ficar feio sabe que ele gosta daquele aerofólio que faz assim ó só um tiquinho só um tiquinho só um biquinho pra cima mano ficou incrível o carro então obrigado pela oportunidade também tamo junto esses caras aqui também me ajudaram bastante abrindo portes pra mim e poder mostrar um pouco desses projetos malucos aí e vai vir um monte vai vir turba ou não? ai vamos fazer um biturba aí vamos engeprosar e ai deixar os homens falar agora que é papo de homens mano do céu agora o bagulho vai ficar louco meu carro tem bastante coisa não tem mais nada fazendo mas o meu carro vai ficar um tempo não o seu carro vai ficar o seu bar de mecânica tá zeradinho tinha aqueles probleminhas que você tinha passado a gente tentou corrigir tudo isso é meu carro rapaziada além de fazer a estética dele que ele tá muito lindo muito bonito olha isso aqui meu deus a primeira vez que eu peguei na câmera e vi como que tá na câmera tava coronado gostou do carro mano? nossa esse bagulho ficou muito monstro velho a parte estética do carro mano ficou excelente falta só o farol né que o Thiago quebrou aqui o farol você trouxe aí a gente já troca o farol o Thiago comprou o Thiago não vai andar no meu carro não vai andar nunca nunca mais o Thiago anda no meu carro mano ficou muito lindo velho tá louco olha que ele quebrou ele bateu o para-choque maçou para a lâmina ainda bem que cortou tudo né e quebrou o farol mas agora ele vai e volta tá tudo certo como eu tava falando a parte estética do carro mano ficou muito perfeita muito bonita e o que que tava ruim era tipo a embreagem e o freio de mão o seu tava com problema dentro do cilindro a gente trocou e a embreagem sua tem a hora que afundava o pedal a gente resolveu isso então vamos fazer você testar agora aí pra gente ver se realmente eu vou testar tipo assim ah 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 era uma vez um carro de drift era uma vez um carro de drift rapaziada eu não vou conseguir fazer drift tão cedo que esse carro aqui vai ser tipo assim jogar o carro perfeito de lado tá ligado meu Deus do céu eu quero entrar aqui dentro que eu não vi ainda nossa mano aqui ó aliviou tudo o carro é pintou tudo mano pintou tá tudo tipo tudo no seuzinho juntinho bonitinho certinho é aqui dentro é quando tirou o peso do carro quando aliviou tirou tudo o assoalho ficou a cola limpou tudo e pintou tudo o carro por dentro tem mais um detalhe nessa parte que a gente queria fazer mas depois se quiser fazer aquele assoalho de alumínio com o seu logo ah vamos fazer dá pra fazer daí na onde você vai entrar pra não ficar sujando riscando fica aquele assoalho tipo acho que o Bruno Barr fez se não me engano no carro dele pra você ter uma ideia você chegou a ver não eu gostei como que é ele é um assoalho com os furinhos e a gente pode fazer o logo seu desenhado a laser nossa que da hora fica bem louco nossa aí ó é gaiola de proteção porque eu to com dó agora porque é a primeira vez que eu vejo meu carro mas meu carro vai ser de competição aqui se você quiser entrar no nível competição você já tem o cinto que falta só colocar já ta pronto os banco concha e a gaiola já é o que precisa pra andar isso aí eu tenho o freio de mão freio de mão, volante meu carro já é blocado já tem o diferencial blocado então mano meu carro já da pra competir tranquilamente ta vindo também o kit anglo que faz a roda virar mais já ta no projeto tem o projeto já pronto no computador ainda não ficou pronto já ta pronto já ta pronto? já mandou cortar agora a gente só tem que montar ele nossa a gente vai mostrar pra você ali depois aí mano vou mostrar um pouquinho por dentro pra vocês pra quem nunca viu meu carro que ta caindo aqui pela primeira vez no meu canal mano é meu volante é um saque rápido saca ele rápido aí quero ver se saca rápido mesmo ó nossa você saca muito rápido aí tipo o volante sai o freio de mão aqui ó nossa ficou muito molinho agora molão é suporte é tem o freio de mão pra estacionamento mano é um carro de rua só que ele é um carro de corrida mano oxe que carro perfeito na moral pelo amor de deus acho que merece um videoclipzinho to apaixonado mano vamos fazer um mega videoclipzão dele bora na moral então rapaziada quero agradecer todo mundo aí em 3, 2, 1 segura um mega videoclipzão do meu carro eu vou dizer eu vou dizer é eu vou dizer é é é é é é Tchau, tchau.